Antes de ter a experiência de ser a artista, né, eu tive a experiência de estar do outro lado, de ser a imprensa. Eu nunca trabalhei na indústria fonográfica, nunca, né, mas eu trabalhei em TV, eu trabalhei em rádio, eu trabalhei em todos os meios, eu trabalhei, era muito fã de rádio, inclusive. Conta um pouco, como é que você chegou, saiu desse segmento e pulou o balcão? O negócio é o seguinte, eu queria estudar música, desde sempre, eu participava de festivais, eu compunha, cantava, tocava, ganhava prêmios de melhor intérprete, entendeu? Isso até entra na faculdade, que quando eu resolvi que eu não ia fazer a faculdade de música, né, porque quando eu fui ver, a melhor faculdade de música na época que existia aqui no Brasil, era lá na Bahia, era federal da Bahia, tinha Kohlreuter, tinha Smentach, era uma turma suíça que tinha vindo pro Brasil, tava lá na Bahia, e era a melhor faculdade de música do Brasil, sem dúvida nenhuma, e era pra lá que eu ia. Mas aí, eu falei, deu um trânsito na minha cabeça, eu falei, nossa, eu vou me transformar numa maestrina, mas eu gosto tanto de quadrinho, eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, eu gosto de política, eu gosto de economia, eu gosto de literatura. Não vai dar legal isso, porque é um lance de muita dedicação. Sim, sim. Entendeu? Pra você ser músico nesse, qual que é nível de músico? Quer ser músico mesmo, é muita dedicação. Tocar de vez em quando é outra coisa, né? Ou ter profissão paralela, hobby, nós todos sabemos o que é isso, né? Nós três sabemos o que é isso. Mas eu comecei com, era música, aí quando eu resolvi que eu ia fazer jornalismo, eu deixei pra lá. Entendi. Eu comecei numa carreira de jornalismo, e fui fazer, fiz, primeiro, rádio eu achava o máximo, porque me envolvia a produção da televisão. Então, o negócio da notícia, como notícia de jornalismo mesmo, era quentíssimo, maravilhoso, entendeu? E eu fiz jornalismo e fiz também programas especiais de música, nessas rádios pelas quais eu passei. Eu trabalhava nos dois setores, né? Porque eu já tinha esse conhecimento de música, já, tipo, enciclopédico, assim, que a gente tem. E foi indo, assim, minha carreira toda. Até que quando chegou nos, tinha uns 30 anos, mais ou menos assim, eu cheguei num considerado topinho do jornalismo. Eu trabalhava com a Gabi, eu escrevia pra Gabi, eu... Gabi e Marília... É, Marília Gabriela, Marília Gabriela. E, enfim... Sei lá, próximo passo, fazer Globo Repórter. Queria, ia fazer Globo Repórter. Ainda na época, super... O Mundo Animal, que era na época, assim, eu adoro o Mundo Animal, nada contra. Até assisto muito documentário disso. Mas, enfim, né? E aí, coincidentemente, eu comecei a namorar pessoas, garotas, da música. E comecei a compor de novo. Coisa que eu tinha parado. E eu compunha sozinha antes. Eu fazia música e letra. E aí eu comecei a namorar músicas. E aí eu comecei a compor de novo. E isso foi no Crescendo, eu levei, durante um certo tempo, as coisas paralelas, assim, né? Bem paralelas. Até que deu um momento que aquela história bateu um lance, assim, em mim. Eu falei, eu não posso ficar. Uma coisa que eu criticava muito na época, inclusive, dos dois lados do balcão. Sim, sim.